Aos amigos de Juiz de Fora Tá chegando a hora, dia 14 de fevereiro Vou confirmar nossa presença no Summer Festival No La Roca e a gente tá desesperado, se liga aí Tamo junto rapaziada, e até dia 14 de fevereiro Tamo com a presença de todos vocês, um grande abraço